Vocês estão assistindo os Previsíveis! Thunder! Thunder! Thunder Cat! E por que você resolveu buscar a terapia? Ah, doutor, é meio confuso. As pessoas, elas não acreditam em mim. Como assim? Não, assim mesmo. Eu sonho com o dia que eu faço as pessoas acreditarem em mim. Mas, em que sentido? Elas não botam fé em você? Não, doutor. Elas simplesmente não acreditam em mim. Hum... Não acredito que seja assim. Bom, o que te interessou nessa vaga? Ah, é que eu sempre sonhei em ser um matemático. Que legal! É. Sabe o que é engraçado? Porque tem gente que sonha em ter comida. Tem gente que sonha em ter uma casa. E o senhor sonha em ser matemático? Não! Quer dizer, sim ou não. Sim ou não! Tomeiro, tomaro. Tomeiro, tomaro. Me passa o tomate. Tá gostoso o tomate? Tá ótimo! Como é que você fez? Eu só cortei. Só aprendi a cortar tomate. Ai! Isso me faz lembrar um sonho que eu tive. Puts, foi muito legal. Tinha um cara. Ele corria, corria atrás de mim. Ele era desse, sabe? Bem barbudo. Uma cara assustadora. Ele gritava. Ele gritava. Ele gritava muito. Parecia um pai nervoso naqueles dias chuvosos. E sabe assim, quando você vai pular na cama, você quer pular na cama, mas a janela tá aberta e começa a entrar uma poeira, uma poeira. Que porra é essa que você tá falando? Mas isso não tem nada a ver com fome. Como não? Eu vi meu amigo ter um ataque na minha frente. Ele foi correndo comprar um cachorro quente. Eu sei o que é fome. Ah, será? Puta merda. Ah, e quando o senhor pode começar? Amanhã, se o senhor preferir. Tô desesperado, né? Não, é que... É que o senhor é um idiota. Você acha que a vaga é sua? Tem um monte de gente pra entrevistar ainda. Aí, aí veio um terceiro cara. Esse outro cara era menos barbudo, sabe? Então era menos assustador. Ele era um pouco relaxado. Parecia um músico, sabe? Desses músicos que tocam um instrumento só. E quando vão tocar, com o braço direito, faz um movimento assim. E de repente, é um ruidinho bem fininho, assim, ó. Meu, cala a boca! Eu sei que você tá precisando. O Café em Bar, em Corte da União, é o único feito com grãos selecionados, torrados, moídos, triturados, condensados, batidos em neve, puxados no molho da própria carne e assados em coadores untados de três diferentes fazendas das montanhas. Aproveite os melhores momentos da sua vida nos sabores. Tradicional. Avelã. E paracetamol. Acorde! Sonhar é para quem dorme! O Café em Bar, em Corte da União, é o terceiro com ele. Avelã. E paracetamol. Não acorde! Avelã. 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 Avelã.